A gente tem amor sem cuidar, quando a gente perde o amor, machuca, se acabou o coração, não espera, quando vem a fila do amor, quando a gente tem amor, machuca, se acabou o coração... Abre a porta, sou eu aqui de novo Enxugando o meu rosto Será que nunca vai me entender? Eu preciso de um minuto de atenção Pra falar de coração, pra coração Foi apenas um deslize e um engano Eu quero ter o seu perdão Me abraça, me beija Te juro foi sem querer Imploro, entenda Que é contigo que eu quero viver Me abraça, me beija Te juro foi sem querer Imploro, entenda Que é contigo que eu quero viver Abre a porta, sou eu aqui de novo Enxugando o meu rosto Será que nunca vai me entender? Eu preciso de um minuto de atenção Pra falar de coração, pra coração Foi apenas um deslize e um engano Eu quero ter o seu perdão Me abraça, me abraça, me beija Te juro foi sem querer Imploro, entenda Que é contigo que eu quero viver Me abraça, me beija Te juro foi sem querer Imploro, entenda Que é contigo que eu quero viver Que é contigo que eu quero viver Eu quero viver Te juro foi sem querer Me abraça, me beija E é contigo que eu quero viver E é contigo que eu quero viver Abre a porta, sou eu aqui de novo